Eu tô grávida, eu sou um homem grávida e vocês têm que aceitar. Ou não binário. Porra, eu não sei o que é não binário. O que é um não binário? É igual o Simon. Ele quer saber como é que ele vai explicar pra nova geração que o menino virou menina. Crente ligado, essa aqui é de arrepiar mesmo. Ratinho vem se posicionar sobre confusão no meio dos gêneros. E a coisa começa a esquentar quando o J.A. vem dar uma resposta que deixou muitos mais confusos ainda. E para acabar com a conversa. O que acontece por aqui é que um homem ficou grávido. Sim, esse vídeo está aí de bugar a cabeça de qualquer um. Então assista até o final e não se esqueça de pôr os satanais para correr aí. Sai da frente, satanais! Crente ligado, já vamos diretamente para o assunto. Está acontecendo umas coisas estranhas por aí onde o ratinho teve que se posicionar. É sobre uma confusão de gênero que está rolando por aí. Mas antes disso, o que vem viralizando foi um homem que deu à luz, é. Um influenciador aí que não está gostando de ser chamado de mulher. Ele bate o pé que é homem. E até eu me confundi tudo aqui. Mas veja aí essa bagaça. Parem de ficar vindo nos meus vídeos e ficar falando que eu sou mulher, que eu sou mãe, que eu tô grávida. Não, eu tô grávida. Eu sou um homem grávido. E vocês têm que aceitar. Eu sou um homem grávido. Você é papai grávido, tá? Tia, assim, eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu era mulher e quis virar homem. Fiz transição, fiz troca de sexo, né? Minha aparência, né? Fiz hormônio masculino. Criei barba, tenho jeito de homem. Sou homem, me vejo como homem, me sinto como homem. Sou casada há 10 anos e engravidei do meu marido. Entendeu? Eu sou casado. Tenho atração por homem. Casei com meu marido. A gente teve relação, num descuido, eu engravidei. Estou grávido de 38 semanas. Entendeu? Eu era mulher e virei homem. No meio de tudo isso surge um posicionamento do Ratinho. Na verdade, foi um desabafo mesmo. Onde ele foi no banco e fizeram uma pergunta pra ele que deixou todo confuso. Se liga nisso aqui. Vai fazer um cadastro agora pra entrar, um site. Vai perguntar pra mim, não binário. O que quer dizer não binário? O que é binário? Binário é duas coisas. Duas coisas. Bi. Bi, duas coisas. Não binário. Masculino, feminino. A moça vai dizer. Masculino, feminino, que foi o que mais quer a linha? Feminino ou não binário. Ou não binário. Porra, eu não sei o que é não binário. O que é um não binário? Você sabe? Por favor, me responda. Eu não sei o que é. Olha, para poder esclarecer, contudo, existe sim uma explicação para todo mundo entender o que é essa bagaça aí. Veja esse influenciador explicando. O que é uma pessoa não binária? Talvez você tenha dificuldade de entender isso porque você cresceu num mundo binário. Feminino? Masculino. 8,80. Preto, branco? 0,1. Mas entre o 0 e 1 tem vários números. Entre o preto e branco tem tons de cinza. Entre o quente e o frio tem várias temperaturas. E entre o masculino e o feminino tem várias coisas. Tem vários outros gêneros. Então se uma pessoa nasce e ela não se entende nem com um gênero feminino, nem com um gênero masculino, ela é uma pessoa que está fora da binariedade um ou outro. Ou seja, é uma pessoa não binária. Existem várias formas de ser uma pessoa não binária. Tem pessoas que se encontram exatamente no meio de um e outro. Tem pessoas que fluem entre um e outro, hora um, hora outro. Tem pessoas que estão fora disso e não se identificam com possibilidade de gênero nenhum. Tem pessoas que estão pouco deslocadas. Ou seja, não binariedade é um termo guarda-chuva que envolve várias possibilidades de ser uma pessoa não binária porque justamente sai da discotomia ou um ou outro. Crente ligado estamos mesmo no apocalipse? Esse é o fim mesmo. As pessoas perderam mesmo as suas identidades. Só que não para por aí não. Agora surge uma mais nova ainda. Temos agora um agênero. Nem me pergunte o que é isso porque é novo pra vir confundir ainda mais. Se você não sabe o que é agênero. Olha aí. Eu sou um nome binário. Há gênero. E o que exatamente é isso? Quando criança eu não conseguia me reconhecer e realmente achar que eu parecia com aquilo que estavam me vestindo. Menina. E com 24 anos finalmente eu pensei, bom, tem outra opção. Eu descobri que existia homem trans. Comecei tratamento hormonal. Nunca gostei dos meus seios. Tem alguns que gostam. Decidi tirar. Adoro ter pelo. Mas no meio dos homens eu não me entendo também como eles. Passamos anos dizendo que calça era pra homem. Mulher não podia usar. Cabelo longo era de mulher. Homem de cabelo longo ou era bicha ou era roqueiro, né? Antigamente só homem tinha pênis. E isso me fez pensar. O que é ser homem ou mulher? O que é feminino e masculino? E aí eu cheguei à conclusão. Eu não preciso ser nada disso. E nunca mais eu me senti fora do lugar. Bom, acho que deu por aqui, né? O mundo não tem pra onde piorar. Já deu crente ligado. Tudo que a gente tinha que ver já vimos. É o apocalipse mesmo, gente. Mas é aí que você se engana. Surgiu agora outro influenciador que se sente um animalzinho. Olha isso aqui. Meu nome é Eric e eu sou um tere. E eu me identifico como um coati. Eu acredito, cara, que na vida passada eu tenha sido um coati. Eu nunca botei fé nesse animal depois de me identificar com várias características dele. E eu sinto que na minha vida passada eu tenha sido um coati. Cara, eu estudei bastante sobre tereans. Eu vi muita gente se identificando com raposa, lobo, leão, cachorro. E eu me identifico como um coati. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco. Crente ligado misericórdia viu, que coisa mais doida tem acontecido nos últimos dias. Agora para dar uma resposta. Indignado, o JA vem a público responder um cristão sobre essas questões aí que já deixou muita gente confusa. Se liga nisso aqui. É igual o Simon. Ele quer saber como é que ele vai explicar pra nova geração que um menino virou menina. Aí eu entrei lá no perfil do Simon e vi que ele é cristão. Aí eu comentei assim, Simon, se você foi capaz de ensinar pro seu filho, porque se você é cristão você ensinou isso pro seu filho, que uma serpente, uma cobra, falou com uma mulher, que tá lá em Gênesis, que uma virgem deu à luz a uma criança, filho de Deus. Então você vai ser capaz de explicar também que hoje em dia tem transexual aí na rua, no mercado de trabalho. É crente ligado. O mundo já acabou. Isso é pior que o apocalipse, meu Deus. Mas diz aí, você deve estar confuso também com tudo isso, não é mesmo? Comente aqui a sua opinião. Quero ler aqui seu comentário crente ligado. Crente ligado, agora não vá embora deste vídeo sem antes baixar o e-book que é mais procurado do Brasil, o e-book sobre os milagres de Jesus, tudo detalhado com rico conhecimento e segredos profundos nos milagres de Jesus que muita gente não te conta. Ordem cronológica, então aqui eu coloquei pra vocês todos os milagres, e depois a gente vai estudar cada um dos milagres de forma individual. Então aqui por exemplo, a cura de um deproso, a gente aprende sobre essa cura, depois a gente vê as palavras em hebraico que cercam esse tema, depois a gente vai aprender um pouquinho como que era o leproso nos tempos bíblicos, depois a gente vai aprender também sobre as lições aprendidas desse milagre. Então pra todos os milagres a gente fez exatamente dessa forma. A gente estuda pelo menos o que era o milagre, depois a gente vê curiosidades sobre aquele milagre específico, e depois a gente vai pra parte das lições aprendidas. Então esse daqui é o manual dos milagres de Jesus. Avançando aqui um pouco mais, a gente aprende também sobre a cura da sogra de Pedro. Então aqui eu falo um pouco sobre qual era a doença que essa mulher tinha. Corre que ainda dá tempo de você fazer o download deste e-book aqui no link fixado. Seja rápido porque não sei por quanto tempo vai ficar este link no ar.